Ok, depois daquela cutscene, como deu pra ver, né, existem algumas interpretações por que aconteceu aqui, deixa eu ver aqui fora e, é. Então, naquele meu vídeo de lore, eu acabei deduzindo, vendo em relação a conversas com NPCs, especialmente aquele primeiro NPC lá no começo aqui dessa área, que existem duas possibilidades, né, que isso daqui era uma ilusão desde o começo, e a gente tem um histórico disso em Dark Souls, né, tá aqui a filha Nor, com Gwyndolin em Anor Londo, mas isso daqui é outro nível de ilusão, ou pode ser que a gente viajou para o futuro, onde o mundo acabou, e toda aquela coisa, né, dos mundos se convergindo em um lugar só, pode ser que tenha chegado nesse estado aqui, onde tá tudo destruído, e a gente só tem aquelas construções lá no fundo. E essa daqui também, é a nossa área para enfrentar o último chefe aqui da DLC, mas primeiro, tem esse cara aqui. Filha Nor, help me, please. O Red Hood has come to eat us, to eat our dark souls. Filha Nor, help me, please. É, o tal cara com o capuz vermelho é claro que é o Gale, e dá pra ver o rastro que ele deixa aqui no chão também. É, eu disse que aqui é a última, né, é a arena do último chefe aqui da DLC, porém nós temos outras coisinhas interessantes por aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo me, ah, acho que é aqui. Deixa eu ver se eu consigo me localizar, mas eu acho que é por aqui. É, dá pra ver que tem bastante coisa tendo aqui de pé, tem essa construção aqui, e você pode inclusive levar a batalha contra o Gale pra qualquer lugar. Essa daqui é uma das coisas mais interessantes dessa arena aqui. Só que, tem outra coisa aqui dentro, deixa eu chegar aqui no fundo, e... É, o fato que ela diz que ela tá... Ai, o fato que ela diz que ela tava me procurando, me leva a acreditar que realmente a gente foi pro futuro, sei lá, cara. Como dá pra ver, a Shira leu todos os seus títulos ali no começo, e eu tô dizimando ela. Ela é filha do Duque, ela tem sangue real, e essa arma que ela... Uau, essa arma que ela usa é bastante interessante, e certamente eu vou ler ela, então... O meu é maior que o seu cheiro é... Deixa eu usar seu weapon art aqui, véi. Uuuh, caraca, que da hora. É, bem fácil. É, bem fácil. Nunca eu vou me desculpar a tua lona. Crucifixo do Rei Louco. Até lembro um pouco de Game of Thrones isso daqui, né? É, cadê a arma? Aqui. Lança em cruz com um cadáver deformado e suspenso. Um dia, um Rei Louco nasceu da realeza dos Pygmeus, e Shira, cavaleira de Firanor, lhe deu descanso. Mas a lança em cruz de Shira, incapaz de matar o Rei Imortal, prendeu a lança a ele. Shira os entregou juntos a uma sala escura, onde ela ficou e os manteve unidos. Habilidade tolice do Rei Louco. Bata o cadáver deformado no chão para acordá-lo por um breve momento, e depois corte um ataque forte para ativar um rugido, bênção ou enfado. É uma arma muito esquisita, cara. Inclusive, tem uma arma no Dark Souls 2 que... Na verdade, ela não tem nada a ver com essa arma, mas ela tem um esquema parecido de ter um corpo ou alguma coisa assim na ponta. Deixa eu botá-la aqui para vocês verem. Qual que é o moveset dela, cara? Dá para ver que é muito esquisita, né? E daqui é o weapon art dela. O efeito não sai porque não tem os status, mas vocês conseguiram vê-lo. Ela tem um moveset de alabarda, parece. Alabarda misturada com marreta, eu acho. Ou machado grande, eu não sei. É uma arma muito esquisita, eu não sei se ela é boa, mas tá aí. Então tá, aqui nessa parte era só isso. Deixa eu voltar aqui para Bonfire, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido. Tá, eu voltei para aquela Bonfire ali porque, né, a gente acabou de matar a Shira. E aquilo ali é basicamente o fim da quest dela. A gente começa ali conversando com ela no começo da DLC. Ela fala sobre o Medir. Ela fala para a gente botar o dragão para dormir, basicamente. A gente mata o Medir. Ela nos agradece. Ela nos alerta também que não é para acordar a princesa. Só que esse é o nosso objetivo. A gente viaja para o futuro ou aquilo tudo é uma ilusão. Ela nos invade. Alegando ali que a gente traiu ela. Porque acordar a princesa aparentemente é um grande erro para essa galera aqui que vive aqui na cidade anelada. E agora se a gente voltar aqui na porta dela, a porta vai estar aberta. Parece que isso daqui é como se fosse um conselho que tem essas cadeiras aqui, né? Sei lá. Uma sala de reunião dos pigmeus. E tem estátua de cavaleiro ali também. E tá aqui o set da Shira. É bem bonito esse set, cara. Deixa eu botar ele aqui. Se eu conseguir, né? Armadura de Shira, cavaleira a serviço de Filianor. Uma rara peça feminina de tempos antigos. Com um chalé de ouro fiado, drapejado sobre o peitoral de prata e uma saia verde tecida. Essa armadura oferece uma elegância moderada, mas refinada. Própria para uma serviçal da princesa e para alguém em cujas veias corre sangue real. Então a Shira é bem chique, como dá pra ver. Engraçado que isso aqui chama de armadura, né? Mas é claramente uma roupa. Se bem que tem alguns detalhes aqui de metal no peito, né? Como dá pra ver, ó. Mas aquilo ali nem ferrando que aquilo te dá proteção. Mas tudo bem. Mas é bem bonito, cara. Eu não sei se eu vou conseguir vestir, cara. Que droga. Deixa eu ver se eu consigo fazer um jeito aqui de colocar essa armadura. Coroa de Shira, cavaleira a serviço da Filianor. Finamente trabalhada com prata e adornada com uma pérola de uma concha devoradora de homens. Shira entregou ao rei louco crucificado em uma sala escura, onde ela ficou em seu traje formal, mesmo que ninguém pudesse vê-la. Essa concha devoradora de homens é aquela do Dark Souls 1? Caraca, que interessante se for, né? Eu nem sabia que cada parte da roupa dela tem uma descrição diferente. Ok, com o set completamente novo, voltamos aqui na arena. Eu gosto bastante dessa parte de trás da roupa, cara. Bem legal. Tá, antes da gente ir em direção ao Gale, tem outra coisa aqui. Que como dá pra ver ali na frente, tem mais um daqueles caras com aquelas espadonas bastante ignorantes. Só que dessa vez, eu tenho uma arma tão ignorante quanto. Eu acho que um pouquinho mais, né? Então eu vou me enfrentar a ele aqui. Eu não lembro se ele droga alguma coisa. Ah, caraca. Essa weapon art é boa, mas... Ficar tomando dano durante a animação dela é meio tenso, né? E tira bastante FP também. Eu gasto com metade do que eu tenho. Vamos usar o bom e velho R2, então. Caraca, essa arma é muito da hora. Ah, ele dropa uma placa de titanito. Que bom. Então é basicamente isso. Até onde eu sei, não tem mais nenhum outro segredo, digamos assim, nessa arena. Ela é bastante grande, é enorme. E até onde eu sei, tem ali a Shira pra te invadir e aquele cara ali. E o que resta é o Gale. Então vamos em direção a ele. Certamente, essa arena foi uma das coisas mais interessantes aqui, cara. Dessa luta. Parece tão simples, mas... É muito legal, cara. Ter essa... Esse lugar imenso pra você levar a luta pra onde você quiser. Tá aqui os tronos dos Pygmeus. Como dá pra ver. Devia ter um Pygmeu Supremo. Não, não Supremo. Mas um Pygmeu Principal. Tem mais outro aqui se rastejando. Além daquele outro que morreu lá em cima. Mas... Tinha um conselho de Pygmeu, digamos assim. E tá aqui o nosso querido capuz vermelho. E começou com uma grande reflexão. E começou com uma grande reflexão. E começou com uma grande reflexão. A diferença é o Artorias. Ele joga o corpo igual ao Artorias. E vamos começar a luta. Então, aquela... Aquela primeira... Aquela primeira... Fala do Gale. Você ainda tá aqui. Dá a impressão que a gente viajou pro futuro, né? Que tipo... O Gale percorreu o fim do mundo, digamos assim. E... E a gente... É... Se teleportou... Pro fim dos tempos direto, entendeu? Então, essa... Esse diálogo de você ainda tá aqui... Eu acho que... Contribui mais... Por ser uma viagem no tempo... Do que uma ilusão, sabe? Tá. Vamos ver como que essa arma se sai contra o Gale, né? Pô, droga. Não faz muito R2, então. Porque com o Midir... O Midir é enorme, né? Então... O Midir é enorme e é lento, né? Agora o Gale já é bastante rápido. Eu não sei se... Eu não sei se vai, né? Ser uma troca muito boa aqui. A força... Pela minha lentidão também. Mas eu não vou... Droga. Eu não vou trocar de arma, não. Eu arrumo um jeito de matar o Gale com essa daqui. É, ele toma Stagger também. Quando eu carrego aquela... Aquele ataque. E o Gale também, cara. Ele não é... Tão difícil contra o... Contra o Midir, não. Tem gente que tem problemas com o Gale. Eu vou ser bem sincero. Eu nunca tive muito, não. Ele tem bastante vida. Igual o Midir. Mas... Ele não é muito difícil, não. Ok. Sempre que eu carrego... Droga. Sempre que eu carrego o R2, parece que ele toma Stagger. O que é... Muito bom. Então, vamos lá. Primeira morte. Tranquilo. Normal. A Bonfire é literalmente do lado, então... Não tem muito que... Não tem uma... Um lado muito negativo, não. Agora a gente tem que esperar o Gale vir pra cá, cara. Essa arena é muito da hora. É, ele sempre dá essa carregada como primeiro ataque. Quase sempre, pelo menos. Nossa, é muito legal o jeito que ele se move, velho. Muito legal. Eu acho muito único, sabe? Não tem nada que a From Software criou que se move desse jeito. Ele toma uma... Uma postura de besta, digamos assim, do Bloodborne. Mas ele ainda é... Ele é humano, né? Ele é um pouquinho alto pros padrões, né? Ele não é um... Não chega a ser um PVP... Mas... Ele é bem mais humanoide que um monte de chefe por aí. Ah, cara. Muito da hora. Olha isso, mano. Muito da hora o jeito que ele se move, cara. Droga, droga, droga. É assim como Artórias. Se ele der esse gritão, sai de perto. Hum, eu vou tomar. Droga. Ok, eu não morri. Deu bastante dano, mas eu não morri. Uh, ainda bem que ele não pegou, velho. O terreno me ajudou ali. Uh, beleza. Segunda fase. É isso o sangue? O sangue do escuro. O sangue do escuro. Uhul, muito da hora Então, como a gente descobriu Na verdade, eu descobri, eu não tinha reparado nisso Essa conversa de sangue Ela acontece já no jogo base, né O... Ai, caraca, aquele NPC que tá no trono Em Fire Emblem, que eu esqueci o nome dele Ele comenta de sangue, né E a DLC foi com tudo, né Porque O sangue da Dark Soul Vai pintar, vai servir de pigmento de tinta Para o novo mundo Para a garotinha lá de Arendelle pintar Estamos aqui, segunda fase A música se transforma O Gale fica de pé Ele não tá mais naquela posição de besta E ele tá me perseguindo É, e a capa dele tomou vida, digamos assim Ótimo É, aquele Cara, sério A coisa que eu mais gosto dessa luta É que o Gale Ele é um chefe Assim Ai, ai, cara Quase como Ô, droga O Gale Calma Daqui a pouco eu explico o que eu quero dizer Calma Tô meio pressionado aqui O Gale O Gale Ele é um Um NPC Que virou um chefe Só que ele ainda mantém É Ele mantém estratégias Aí Ele mantém estratégias E Armas e ferramentas De um NPC Sabe De um player Digamos assim Ele manteve a Essa magia dele do disco Só que como ele virou um chefe Ele ganhou um buff Digamos assim Ele joga cinco de uma vez Ele manteve o A besta dele A crossbow Só que ela Sai metralhando Flecha Ele ganhou um bônus Que era uma capa Que ganha a própria vida Que ataca por ele também Eu acho muito legal A ideia dele Usar uma besta Cara Ele tem uns ataques Muito da hora Com essa besta Quando ele pula Ô droga Terceira fase Esses raios caindo Eu acho que foi uma parada Um pouquinho demais Para essa luta Não precisava muito disso Ai caraca Eu tenho que lembrar Que tem a capa Vindo em seguida Então eu tenho que rolar Quase que no último segundo Porque não adianta nada Desviar da espada E tomar uma porrada Da carta Hum droga Ai caraca Eu achei que eu podia Aquele ataque ali Ele pula Ele dá um rodopio Na hora com a espada E com a outra mão Ele tá Usando a besta Cara É muito da hora É uma coreografia Muito bem Enfim A animação Cara Essa luta do Gale É Sem palavras Sabe É o ápice Que eu acho Que você consegue fazer Em Dark Souls Respeitando Os limites De gameplay Dele Sabe É É limite de gameplay Que eu digo Em questão de você Ter peso Você pode Tá É Pesado Não conseguiu Conseguir enrolar direito Tem que respeitar A questão da armadura Do escudo Da estamina Especificamente Tá Eu vou tentar Eu vou tentar fazer Essa primeira fase Aqui dele Sem tomar dano Nenhum Ou no máximo Usar uma Amber Porque o problema Mesmo é É O problema mesmo É mais a terceira fase Dele Porque é onde ele Dá dano De verdade E E tem toda aquela Maluquice do raio Dos orbs Que ele lança Então é meio complicado Mais a terceira fase Dele Se eu sobreviver A primeira Tô quase morrendo Ok É Ele toma 100% Das vezes Quando eu carrego R2 Vamos usar Uma Amber Aqui Tá Essa daqui É a terceira Tentativa É Terceira Tentativa 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 Segunda fase aqui. Dá pra correr da besta tranquilamente. Vamo lá, Gale. Trocar golpe com o Gale é complicado. Ai, caraca. Capa, maldita. Ficar trocando golpe com ele é tenso, velho. Ok, ele não toma mais stagger a partir de agora com o R2 carregado. Então, bom saber. Caraca. Eu meio que fiquei preso ali, cara, naquele combo dele. Ok, próxima alternativa. Eu tô parecendo uma múmia, mas não tem problema, não. Tá, de novo, hein. Mesmo esquema. Não tentar tomar muito dedo nessa primeira fase. E ir pra próxima. O maior número de Estus. Caraca, o fato que ele... O fato que ele toma stagger toda vez com o B2 é muito bom. Uh, adoro esse movimento dele. Cara, eu fico imaginando se dá pra fazer o Gale bugar pra fora dessa arena, viu? Com esses pulos dele. Nossa senhora. Eu e ele erramos todos os ataques ali. Tinha um glitch do Gale. Eu não sei se funciona ainda. Que você... Dá pra ele ficar preso. Num cantinho ali. Ai, caraca. Ele me deu um bit slap com a espada, né? Ele fica preso num cantinho. E você joga uma... Uma magia de veneno no ar. E ele morre. Até onde eu sei demora bastante, mas funciona. Mas, é... Quer dizer, eu não sei se funciona ainda. Talvez eles arrumaram. Isso foi bem no começo de quando a DLC lançou. Ok. É engraçado que não é exatamente no meio da vida, né? Que é a segunda fase dele ali, ó. Tá, deixa eu usar logo essa Amber. Por quê? Eu vou ser... Eu vou tentar ficar mais em cima do Gale nessa... Nessa segunda fase aqui, viu? Hum, droga. Foi tão ruim, não. Uh, ainda bem que eu consegui... Interromper ele ali. Ok, fica... Ficar girando aqui pro lado esquerdo do Gale vai parecer uma boa. Nossa, eu tô com uma flecha na cabeça, cara. Ai, caraca. Outro, não sai da minha frente. Ok, segunda fase. Oito Estus. Tá que tá bom. Terceira fase, né, na verdade. Eu saí, eu saí de um pouco de perto daqueles drones ali que eu tava vendo que eles iam me atrapalhar uma hora. Tá, não vou tentar trocar muito golpe nessa terceira fase aqui, não. Ah, eu desviei daquilo. Qual é o jogo? Nossa, cara, às vezes não dá nem pra entender o movimento do Gale, viu? Ele dá um giro 360 no chão. Aí ele pula e dá outro giro. Vamos lá. Dois Estus. Ele tá quase morrendo. Vai dar bem em cima isso daqui, viu? Uh, ele não fez isso até agora. Ele dá esse teleporte mesmo. Se você reparar ali, não sei se vocês viram, mas volta o vídeo aí. Ai, caraca. Cria um sinal de summon no chão, tá ligado? Bem legal. Por isso que eu digo, cara, o Gale, ele é como se fosse um NPC que virou um chefe. A transição de NPC pra chefe, com todos esses elementos do NPC, digamos assim, é muito perfeita, cara. Ai, caraca. Ei, droga. Não, 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 não. Eu não tenho mais Zestus. Adeus, Gale. Foi mal, cara. É nóis. Te respeito pra caramba. E ganhamos a alma do Gale e o sangue da alma sombria. Uh, caramba, cara. Terminei a DLC. Muito da hora. Eu amo o Martelo do Ledo. E é basicamente isso. Então vamos ler as coisas aqui. Aqui. Pigmento para retratar um mundo pintado. Sangue da alma sombria que escorreu do buraco em Gale, o cavaleiro escravo. Usado como pigmento por uma mulher em Ariandel para retratar um mundo pintado. Quando o Gale foi encontro, foi ao encontro dos Lordes Pigmeus, descobriu que o sangue deles há muito tempo havia secado e assim consumiu a alma sombria. Usado como pigmento por uma mulher em Ariandel para retratar um novo mundo. Isso deve ser um erro de tradução, eu acho. Tá afirmando aquilo ali, né? Ela não usou ainda, caramba. Eu acho que aquilo ali deve ter um erro de tradução. Enfim. Pode ser também que se tivesse escrito será usado, ou pode ser usado como pigmento por uma mulher. Eu acho que faria um pouco mais de sentido, mas enfim. Cadê a alma do Gale? Alma do Gale, o cavaleiro escravo, uma das almas atormentadas em bebida de força. Gale, o cavaleiro escravo, errante de capuz vermelho, uscou o sangue da alma sombria como pigmento para um novo mundo. Mas Gale sabia que ele não era campeão, que a alma sombria provavelmente iria arruiná-lo e que havia pouca esperança de retorno seguro para ele. Muito da hora. Eu já fiz a lore aqui do Gale no canal, e como eu digo lá, o Gale sabia que não ia dar conta. Por isso que ele recrutou a gente, porque ele sabia que a gente era o campeão desse novo mundo. E nós íamos conseguir sobreviver tudo que o jogo jogasse na gente a partir daquele momento, que era a Frida, todo mundo. Midir, o Gale sabia que a gente ia sobreviver, ia chegar aqui no fim do mundo com ele, derrotar ele. Pegar o pigmento e levar para a garotinha. E está aqui um pigmeu. E não tem mais ninguém aqui. E como eu disse, tem vários tronos aqui, né? Eu acho que não tem mais nada nesse lugar. Uau, dava para ter levado aquela outra para qualquer canto desse lugar, cara. Até naquele cantinho que a Shira te invade, como eu disse. Muito foda, cara. Ela não diz nada da DLC, né? Bem sem graça, é isso. Só que eu já respondi para ela. Eu queria que a DLC, que o jogo básico conversasse um pouco mais com essa DLC, viu? Botar um pouco de vitalidade, para mim poder usar o escudo. Parabéns, Hashem-Pay. Eu consigo botar o escudo de volta? Eu não consigo ainda. Que droga, cara. Aqui seja, vai. Você tem alguma coisa para vender? Acho que não, né? Mundo da Pintura de Ariandel. Então o lugar está pegando fogo. Não tem nada aqui embaixo, não, né? Não. Então vamos subir. Dar o pigmento da Dark Soul para a garotinha, para ela poder pintar um novo mundo. Ela vai pintar o Elder Ring, você vai ver. Ela está ali. Está nem aí que o lugar está pegando fogo. Dar sangue da alma sombria. Sim. Meu obrigado, Hashem-Pay. Com isso, eu vou pintar um mundo. Por favor, me diga o teu nome. Eu vou nomear essa pintura depois de você. Meu obrigado. Eu vou pintar um mundo com esse nome. para o seu retorno intensivo. Eu espero que o novo pintura seja para ele um lugar gentil. Então, eu tenho que te contar uma coisa. Não sei se o Gabriel vai voltar não, viu? Eu vou, assuradamente, terminar a pintura de um pouco mais frio, escuro e muito gentil. Um dia, vai fazer alguém um bom casa. Meu obrigado. Então, está aí. Ela vai pintar o novo mundo, com uma dedicação ao nome da do meu personagem. E é basicamente isso Quando essa DLC saiu Muita gente falava que ela ia pintar o Bloodborne O que é uma coisa bem interessante Que seria interessante de ligar os jogos Mas ela não faz isso Deixa eu ver se ela fala mais alguma coisa Agora que eu sentei na bonfire Só pra confirmar Porque ela tinha aquele diálogo Escondido, digamos assim Que ela fala da mãe dela, eu acho Sei lá Mais nada de novo Inclusive, dá pra ver o nome Do meu personagem, eu nem lembro o nome dela Só pra confirmar Onde que você vê o nome da sua personagem, caramba Ah, aqui, Love Ah, é, tá certo, Love é o nome da personagem Que eu tava usando Love, pra quem não sabe, é um personagem do Blade Runner 2049 Então é isso Estamos aí O mundo da pintura de Love Esse daqui é o final da DLC Ringed City E eu vejo vocês no próximo episódio Matando O Soul Of Cinder Of Cinder O Soul Of Cinder O Soul O Soul Of Cinder O Soul Of Cinder O Soul Of Cinder Amém.